Vamos lá, clã, vamos sortear alguém pra ganhar um depósito lá no Insane hoje, tá? Darkzin 047 Lembrando, guys, tá rolando um sorteio mensal do Insane Uma K47 Fire Serpent Load 018, vale 6.500 reais, ok? Pra quem depositar utilizando o cupom SAULO no primeiro depósito, que é 100% de bônus Todas as vezes que você for depositar, eu uso o cupom SAULO30 Cada dólar depositado usando tanto o SAULO quanto o SAULO30 é uma chance aqui no sorteio O link do Insane vai estar aí na descrição, o link do sorteio do Insane vai estar aí na descrição também Vamos lá, vamos depositar Já colocou o cupom SAULO que dá 100% de bônus Já colocou o cupom SAULO30, 130% de bônus Vamos depositar aqui pra ele via PicPay Mas tem vários métodos de depósito, tem G2A, cartão de crédito, Kinguin, PicPay, Pix, boleto, skins de CS, criptomoeda, etc Mas a gente vai aqui por PicPay, o valor de 100 dólares Vamos lá Ó, entrou 100 dólares mais 130 de bônus O bônus aqui no Insane é um pouco diferente Na verdade é bem diferente Ele, você, por exemplo, pega uma skin de 25 dólares Vai entrar essa skin dobrada Para desbloquear, você tem que realizar 20 apostas com ela Independ... Caralho Olha essa sequência no Crash Aí eu entro 25 é muito, mas agora a gente vai ter que ir Vamos ter que ir, velho Tirei Fiquei com medinho, velho Tá vendo? Agora, ó, tá falando aqui Precisa apostar mais 19 vezes pra liberar o bônus A gente tá com 100 aqui Paulo, vai 19 vezes no 1.01 Ah, velho, não sei se... Vai É, dá certo, velho Dá certo Mas e se vier 1.00, mano? Aí vai dar 1.00 Vai dar, vai dar, vai dar Uh Dá eu não, dá eu não isso aqui Dá eu não, velho Aí Uh Não vou essa Não vou essa Ah, eu devia ter ido É 5% de chance de crashar no 1.00 Todas as rodadas do Crash aqui Tem Provébile Fair Bonitinha, é só você clicar nela Mano, eu tô com medo Ah, não pode ter medo não, irmão Quem tem medo anda de Ferrari Não anda Aí, ó Toma Ai Meu Deus do céu O coração chega a palpitar Só mais 14 vezes Só mais 13 vezes, mano Caralho, olha isso daqui, mano Olha isso daqui, mano Tem um cara que tá no jogo ainda Tira 4 dólar e já vira 40, pô Aí Não tirou, pô Não tirou Entrei com o outro Vamos tentar deixar isso aqui até 2 também Mano Legal Só que a gente vai ter que, né 13 vezes aqui 19 vezes aqui Vamos deixar isso aqui até 2 também Teu bom Pega a visão Olha, ele tá com 317 dólares de salto Aqui a gente tem duas possibilidades Tentar desbloquear o bônus Ou cancelar o bônus E tirar 150 dólares limpo pra ele E pode Você simplesmente cancela o bônus Vai perder essas skins E vai tirar 150 dólares limpo Vale a pena arriscar? Mano, se a gente estivesse indo direto no 1.01 Tem 5% de chance de perder Só que e se bate e tu perde? Saca? Tem esse ponto É arriscado Mano, se a gente estivesse diretão aqui, ó Nessa daqui a gente já tava quase desbloqueando o bônus Só que fica naquela questão Agora vai dar 1.00 Agora vai dar 1.00 Na hora que cê vai Entendeu? Paulo, saca 100 no garantido e arrisco o bônus Agora deu caralho mesmo Puta que pariu Pare, irmão Vai bônus na casa do caralho Foda-se Sim Sim 150 dólares Mano, é o seguinte Nós vamos pegar pra ele uma skin de 150 dólares aqui na gude Olha só Pô Na moral mesmo A gente nem Não foi absurdo O risco que a gente correu Não foi tão absurdo Fizemos um profitezinho consciente aqui Até dá pra liberar o bônus Minha visão Pra liberar o bônus Tem que ter Muita calma Tipo aqui Esperou vir 1.00 Tipo, tu fica ali brincando no bônus Durante um tempo Tá ligado? Tem que ter calma Tu tem que ter feeling Aí tu consegue liberar o bônus Aí tipo, veio 1.00 Aí tu entra Aí tu para um pouco E ainda tem mais 30 Negocinho de bônus aqui Se a gente quiser pegar Mas eu não vou pegar não Vou pegar uma skin de 150 dólares pra ele Com certeza ele vai ficar feliz, velho Vamos lá Eu vou pegar para ele Uma flip, mano Flip é legal A gente vem aqui Retirar Ah, o trade link Tem que pegar o trade link dele Ele tá sem extinguar Na verdade ele ativou o extinguard dele Há menos de 15 dias Ele vai poder voltar a ter acesso No mercado No dia 16 do 11 É, então, irmão É o seguinte Essa faca tá aqui Essa faca já é tua Você não precisa fazer mais nada Apenas esperar o dia E retirá-la Compra o premium do site E abre as caixinhas É 6 dólares Vamos comprar o... Ah, mas aí... Vamos ver se vai voltar esses 6 dólares pelo menos Ah, vamos abrir assim, ó Se voltar 1 dólar tá bom pra caralho Deixa eu ver Vender, 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 vender Vende tudo, vende tudo Ah, mano Até que voltou bem É como se ele tivesse pago 2 dólares pelo passe E agora liberou o Crash Plus, né? Mano, olha essa sequência de Crash Ah, eu vou dar uma riscadinha Ah, já dá Eu vou parar Legal Tá lá, pô Ó, Edu É o seguinte Nós vai deixar tu com 73 dólares de profit Eu depositei 100 dólares Estamos com 173 Eu já vou deixar você aqui com a faca na mão Uma... Shadow Daggers Crimson Web Build Tested Lindíssima Ela já tá na tua mão Quando liberar o seu trade lock Basta retirar Não faça merda Vamos ver quanto tá valendo uma Shadow Daggers Crimson Web dessa Que ele ganhou 843 reais A gente depositou 100 dólares pra ele Estamos saindo com essa Shadow Daggers maravilhosa Então é só tu pegar, irmão Só tu retirar Lembrando, guys Quem quiser depositar aqui no Insane Utilize o cupom SAULO Que aparece aqui embaixo Pra ter 100% de bônus no seu primeiro depósito E o cupom SAULO30 Pra ter 30% de bônus sempre O bônus Você ativa ali se você quiser Qualquer coisa você desativa o bônus E tal Show Só vale a pena pegar o bônus Quem tiver paciência Se tu tiver na pressa É melhor desativar o bônus Como eu agora Tô aqui na live Não tem como eu ficar ali Se tu tiver com paciência Eu uso o bônus SAULO30 E cupom SAULO Cada dólar depositado usando o cupom do SAULO Aqui no Insane É uma chance pra ganhar A K47 Fire Serpent Float 0.18 De 6.500 reais Pra você participar Basta você entrar no link que tá aí na descrição Preenche aqui tudo bonitinho Pega essa print aqui Transações Você vem aqui ó Tem aqui ó Tá vendo Depósito Tal, tal, tal Você bate uma print aqui ó Se você quiser você vem Coloca assim Não vai aparecer o cupom que você usou Mas o gringo depois vai Confere pra mim tranquilamente Se você não tiver usado o cupom do SAULO Perdeu E aí você vem E manda aqui tudo bonitinho Preenche cada dólar depositado Uma chance de ganhar O valor Esse valor aqui depositado tá Não considera o valor do bônus Caralho Bateu 262x Então guys O link do Insane Vai tá na descrição Forramos uma faca Brinson Webber Aqui na conta dele Não fiz muita loucura E espero que ele também Não faça com essa faquinha aqui Tamo junto meus lindos É nóis Brincando a rosy Pockets full like OD I can't move just how I move Cause don't nobody know me Low key Still do more numbers than your fake You can hate but you can't say That I've been missing any place E aí E aí